Nós estamos no segundo bloco do programa, vamos relaxar, olhos fechados, pés apoiados no chão, postura ereta, mão sobre o colo, com as palmas voltadas para baixo, e a gente começa respirando para relaxar. Respire profundamente, ao exalar, relaxe. Respire outra vez profundamente, ao exalar, relaxe mais. Respire mais uma vez profundamente, ao exalar, relaxe mais ainda. E devagar, vá se desligando de ruídos e vozes exteriores, e preste atenção somente à minha voz. Nós vamos meditar, agora, na vida de uma pessoa carismática, que se dedicou ao trabalho com os dependentes químicos. Padarudo, que nasceu na cidade de Tyler, no Texas, nos Estados Unidos, claro. Teve uma infância feliz, ao lado de sua mãe, do seu pai. Ele gostava de brincadeiras, nos rios. Passeava a cavalo, gostava de caçar, cuidar dos galos e das galinhas. E teve uma mãe maravilhosa, que queria vê-lo de perto, e eu chamava para vê-lo de perto, porque eu achava muito bonito. Por que estamos falando nele? Romina Miranda, uma jornalista, que escreveu sobre a vida do pai de Arul. Para inspirar a muitos, o apostolado. A maneira de viver, como queria Santo Inácio, amando e servindo. Em tudo, amar e servir. Era o lema de Santo Inácio. Em tudo, amar e servir. De que maneira você pode, em tudo, amar e servir. Foi nesse clima de amor, na sua infância, que Padarudo respirou e se inspirou. Respirou e se inspirou, para amar e servir. Uma pessoa carismática é a que recebe um dom divino. Para o bem da comunidade. Padarudo recebeu esse dom, de amar e servir. No grego moderno, como dissemos anteriormente, a palavra mais forte é levêndis. É uma pessoa dotada de muitas qualidades. É uma pessoa dotada de muitas qualidades. De quem emana muita energia. Tem muito humor e charme, para exercer sua função. Estamos apresentando-o como um exemplo de apóstolo. Incansável. Gosto muito de uma frase que eu ouvi dele certa vez, aliás, li. E a repito quando posso. Todas as noites vou dormir cansado, porém feliz, porque serviu o meu irmão. Que só você possa também repetir essa frase. Todas as noites vou dormir cansado e feliz, porque servi a outra pessoa. Embora o padarudo tivesse um pai alcoólatra, ele não se deitou no problema. Ele não se serviu do problema como um sofá para se sentar nele. O problema foi um trampolim para uma vida dedicada a salvar jovens que não encontraram o caminho da felicidade. Como diz Romina em seu livro. E não se perguntou por que Deus permitiu isso na minha vida. Ele perguntou para que. Em tudo amar e servir. Que esse livro possa ser uma inspiração para os tratos desse problema das drogas, da dependência química. E também para aqueles que querem caminhar com Deus no serviço ao seu irmão. Dentro de poucos instantes eu vou pedir que você abra os olhos e diga ou descubra dentro de si mesmo para que eu estou ouvindo isso. Para que? Pode abrir os olhos e vamos, padre, comentar o que o senhor tem para falar. Remeditando, remeditando o que a doutora Núbia falou com a doutora Romina Estou pensando em nossas mães e se a sua mãe como a minha já está lá nos céus na doutrina da comunhão dos santos elas estão conosco. Mas o ponto que quero destacar segundo Jung na palavra arquítipos o que a mãe faz embora nós estamos na placenta dela está em nossa vida. E daí Jesus falou cuida das crianças cuida bem porque deles é o reino de Deus e se nós vivemos bem em nossa família nossas crianças não vão ter problemas no submundo de alcoóol e outras drogas. Esta maneira que eu vejo uma só palavra. Então, Romina o que mais impressionou na infância e na juventude do padre Haroldo e na conversão? O que chamou mais a sua atenção? É que parece que hoje ele preserva justamente essas características né? A característica de transformar através de uma situação difícil ele continua sempre tentando transformar o afeto e o amor que ele recebeu da mãe é aquilo que realmente ele transmite para nós todos para todos que chegam perto dele e a conversão eu acho que é realmente a questão da uma só palavra né? Então, naquele momento tudo mudou na vida dele então, o impressionante para mim é justamente como que as coisas acontecem a partir do momento em que ele acredita naquilo naquele momento que ele viu ali Cristo crucificado e realmente se tocou Então, padre eu entendo que Deus deu esse dom para o senhor de amar e servir de servir porque amar eu acho que depende um pouco da pessoa mesmo né? O senhor apostolado chama muita atenção o senhor é um apóstolo na minha opinião um grande apóstolo e o que o senhor tem para falar sobre isso sobre essa sua apostolicidade Uma vez a minha mãe estava comigo na fazenda e eu estava como criança tentando pôr os pintinhos na gaiola e peguei um e outro saí e não tinha jeito a minha mãe ao final chegou e falou meu filho põe a galinha dentro e todos os pintinhos vão entrar isto que nós temos que fazer na vida pega uma só coisa importante a galinha e tudo segue e se nós possamos falar uma só palavra e este pega no coração de uma pessoa imediatamente toda a vida muda uma só palavra obrigado pela bondade pelo amor reze por nós saiba que nós rezamos para você a a a a a a a Legenda Adriana Zanotto